Não, vem falar pra mim Que o mundo é mesmo assim Enquanto o sol se põe, o dia cai e chega ao fim Dessa vida eu sou afim Tudo que a gente fala, parece tanta besteira Até perceber que vai levar pra vida inteira Tudo que foi dito e o que foi escrito Tudo que foi feito e o que foi sentido Por isso eu entro nesse acordo de deixar o mundo mais bonito Por isso eu entro nesse acordo de deixar o mundo mais bonito Mais e mais fotos digitais Todo dia são guardadas Todas são imagens com as quais Vão por todas as estradas Mas as minhas mais bonitas estão guardadas Na memória Na memória São aquelas pra contar quando escrevemos nossa história Nossa história Por isso eu entro nesse acordo de deixar o mundo mais bonito Por isso eu entro nesse acordo de deixar o mundo mais bonito Por isso eu entro nesse acordo de deixar o mundo mais bonito